Eu quero o meu de casquinha com creme com pasta. Você quer qual, André? Eu quero toffee com creme com pasta. Uma delícia mesmo. Você, Babau? Eu quero esse salsichão. Meu amor, você tá mudando. Não, eu tô nem gostando dessa, viu? Isso, duas bolinhas. Isso. Boa. Ele pediu qual? Ele pediu o quê? Menino. Tá bom. Boa. Salsichão. Sabe por que eu gosto de salsichão? Sabe por que eu gosto de salsichão? Porque é meu sorvete da infância. Eu amo creme com pasta. Tem de quê? Caldo de quê? Boa. Qual é a melhor, você acha? Orango, né? Caramelo, né? Quero. Robina. Lindo, ó. A cada colchona do canco, ó. Meu amigo, isso aí é o galeto inteiro dentro. Gente, o meu sorvete predileto é de creme com pasta, ó, porque é minha infância. O meu é toffee, papai. Eu já tomo muito com... Sovetão. Com creme com pasta. Não, meu amigo. Não é comer nada, não. Mano, eu tô tão duro de comer à noite. Mas pelo dia, minha filha come, né? É bastante. Não tá cagando nada. Salsichão é bom, né? Eu gosto de salsichão. Eu vou pedir o café. Ele ama. Quer sorvete, não? Ó. Ele ama também. Eu quero ver. Ele ama também. Ele ama também. Obrigado.